O Palácio da Rainha O Palácio da Rainha O Palácio da Rainha O ladrão que me roubaste uma prenda que era minha Uma prenda que era minha, uma prenda que era minha Esta noite fui à festa ao Palácio da Rainha Ai sim, ó linda menina Rapaz, estou caçadora, lindo canário, caçei Rapaz, estou caçadora, lindo canário, caçei Fui levar de presente à filha do nosso rei Fui levar de presente à filha do nosso rei Nesta noite fui à festa ao Palácio da Rainha O ladrão que me roubaste uma prenda que era minha Uma prenda que era minha, uma prenda que era minha Esta noite fui à festa ao Palácio da Rainha Ai sim, ó linda menina Ai sim, ó linda menina A filha do nosso rei como era brasileira A filha do nosso rei como era brasileira Mandou fazer a gaiola da mais fininha maneira Mandou fazer a gaiola da mais fininha maneira Nesta noite fui à festa ao Palácio da Rainha O ladrão que me roubaste uma prenda que era minha Uma prenda que era minha, uma prenda que era minha Nesta noite fui à festa ao Palácio da Rainha Ai sim, ó linda menina Ai sim, ó linda menina Depois da gaiola feita do canário meteu dentro Depois da gaiola feita do canário meteu dentro Quer de noite, quer de dia, era o seu divertimento Quer de noite, quer de dia, era o seu divertimento